De volta já aqui com o Bem Assim, agora nós vamos falar sobre um assunto muito legal aqui no estúdio. Micropigmentação labial. Você já fez? Conhece alguém que fez? Tem interesse em conhecer mais a técnica? Tem medo, né? Acha que vai doer muito? Calma, a gente vai esclarecer tudo isso agora aqui no estúdio, não é Mari? Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bom dia! Bom dia a todos. A micropigmentação labial que eu quero apresentar para vocês é uma técnica inovadora, que é a Biolips Express, onde ela traz naturalidade e elegância, trazendo uma praticidade todos os dias para a gente que tem a vida corrida, a gente já acorda com os lábios prontos. Olha só que coisa boa, isso é um desejo de toda mulher, né? Aqui está a Janice com a gente, que já veio aqui no programa outras vezes, mas que hoje vai mostrar e também vai falar um pouquinho como é que foi a experiência dela fazendo a micropigmentação labial. Mas antes, vamos entender o que é que é esse processo, que às vezes muita gente tem dúvida, né Mari? O que é que é a micropigmentação labial, afinal de contas? É uma implantação de pigmento na lâmina labial, onde a gente não precisa ter contorno e nem cores intensas, trazendo um efeito de lip tint. Todos os dias você já acorda pronta com o lábio, com cor de saúde, trazendo uma praticidade para o nosso dia a dia. Muito bem, olha só como fica. A Janice fez quando? A Janice fez ontem, ontem à noite. Sim. E hoje ela está aqui com esse lábio maravilhoso, não é? E super com cor de saúde. Você já tinha um desejo de fazer, Janice? Então, eu ia bem corrida, eu coloco ela aqui, acordo, coloco o produtor solar e vou para a rua. Certo, não gosta de se arrumar muito, né? E aí eu tinha, meus lábios eram brancos demais, eram pálidos. Pálidos, né? Pálidos demais. E aí eu sempre tinha que usar lip tint, que resseca os lábios, sempre dá de batom. E aí eu conversei com o Mari, procurei uma excelente profissional na área, acho que isso é muito importante. E falei com o Mari, Mari ia dizer, olha Mari, eu quero uma coisa bem natural, eu acho que o natural é a elegância, tudo, né? Sim. E aí Mari fez esse trabalho incrível, uma artista maravilhosa. Muita gente fica com medo, por exemplo, de fazer o procedimento e ter o lábio inchado, né? Às vezes a gente já viu até algumas celebridades por aí postando, aquele lábio bem inchado, às vezes até deformado, a pessoa pensa assim, nossa, nunca vou fazer a micropigmentação labial para não ficar com o lábio assim. E aí fica ou não fica inchado? A gente está vendo aqui a Janice provando que não fica, né? É, depende muito do profissional e também da mucosa, da cliente, né? Ah, então vai depender de pessoa para pessoa. Isso, é porque o lábio é muito sensível. Sim. Então exige um atrito para a implantação do pigmento. E aí pode acontecer de ficar com edema. Certo. Mas que sai com poucas horas, volta ao normal, tranquilamente. A técnica que eu trabalho, ela não tem esse edema, não faz esse edema, porque é muito sutil, muito natural. Sim, muito bem. Tem alguém, Mari, que não pode fazer, que não é recomendado que faça a micropigmentação labial? Tem algumas contraindicações. Antes do procedimento, a gente faz a ficha de anamnese, a gente preenche essa ficha, onde diabéticos, cardiopatas, gestantes, lactantes, quem está usando o uso de ácido, se você fez o botox, o preenchimento labial, você não pode fazer. A gente precisa fazer a micropigmentação antes e após 60 dias a cliente pode fazer o preenchimento labial. Existe outra série de proibições, tipo, quem tem... Ai, meu Deus. O preenchimento é o ao vivo. É o ao vivo. E é legal frisar que é indolor. Sim. Foi... Eu quase dormi. É indolor. Mari foi bem rápido também. É uma coisa indolor, porque muita gente tem medo de fazer por conta... Por conta da dor, é verdade. E dura quanto tempo, mais ou menos, em Mari, assim, o procedimento, a lei, você fazendo? De 30 a 40 minutos. É rápido, né, gente? Olha, tirou até um cochilo a gente. E temos a durabilidade de seis meses a um ano. Ó, depende do quê? Dos cuidados que a pessoa tem depois? Dos cuidados, né? Se ela seguir todas as recomendações que a gente passa um pós, se ela tiver todos os cuidados, fizer todo o processo de cicatrização de forma adequada, como a gente sugere, aí ela tem uma micropigmentação com saúde durante um ano, praticamente. Eu tô ouvindo você aí com alguns produtinhos na mão, né? O que é que são esses produtinhos? É... A cicaplast, que é indicado... Sim. ...durante o processo de cicatrização, inclusive, é o que a James está usando. É uma pomada, é? Uma pomada, isso. E depois, no dia a dia, pra gente ter esse efeito, né, esse glow aí, esse brilho, a gente usa o... o brilho labial. Sim, o glóis, o glóis, o glóis. E aí você vai colocar, você vai aplicar, pra gente ver? Quer aplicar? Vamos aplicar um pouquinho, só pra gente ver. Olha como fica, gente. E é isso, acordar todos os dias assim. Linda, né? É apenas pra ressaltar, né, ainda, essa beleza que já traz a micropigmentação. Então, é o que eu falo sempre, não é sobre transformar, mas sim realçar a beleza que já existe dentro de nós. Cada mulher tem uma beleza individual. Sim. E aí a gente não deve transformar, querer transformar, e sim realçar, trazer aquilo que tem de mais bonito em cada mulher. Verdade. E trazendo naturalidade, né? Porque a naturalidade é sinônimo de elegância. Adorei. Como é que foi a sua experiência aí, assim? Você falou que não teve dor, você falou que chegou a cochilar. E aí, como é que tá sendo esse pós? Tranquilo, bem tranquilo, é o pós. E acordar, e já acordar com a boca de saúde, é maravilhoso. Eu brinco que não tem mais aquela boquinha de pressão baixa, né? Aquela boca que a pessoa fica assim, ai meu Deus, aquela boca branca, não existe mais, né? Boca de saúde, elegante. Boca de saúde, elegante. Coisa boa. A cor desse pigmento. Vai variar de boca pra boca? Sim. Ela pediu um efeito mais natural. Sim. Um efeito lip tint. Que é a proposta que eu trago pras minhas clientes. Aquele ar de saúde. Pra você que tem um lábio pálido, né? Eu trago essa saúde aos seus lábios. Mas existem outras tonalidades, né? Tem a... Pra quem tem um lábio escuro. Sim. Aí a gente vai fazer um trabalho onde a gente vai melhorar aquele escuro, um lábio roxo. Muita gente, inclusive, sofre, né? Sofre. E acaba até afetando a própria autoestima, né, Mari? Isso. Exatamente. E a gente quer trazer esse ar de saúde pra os lábios. Muito bem. Então fica aí essa super dica para vocês, que a micropigmentação labial não dói. Não dói. Cicatrização é super rápida. Tranquila. Aqui, né? Tudo direitinho, tudo que a Mari indicar. E você já atua há quanto tempo nessa área, hein, Mari? Há cinco anos com sobrancelhas. É, era isso que eu ia perguntar. Você também atua com as sobrancelhas, né? Já veio, inclusive, até aqui no programa, né? Já vi a segunda vez que eu estou aqui. Primeira vez eu falei sobre a Biobrowse, que é a técnica de sobrancelha. Sim. E hoje eu trouxe os lábios pra você. Muito bem. Que coisa linda. Adorei conhecer um pouco mais sobre essa técnica. A gente está agora no verão. Vale a pena fazer durante essa época? Ah, sim. Vale super a pena. Só que a gente tem que ter com cuidado pós-procedimento. Certo. O sol. Ó. Tem os dias que você tem que evitar o sol. É, usar o protetor, usar cicaplaste, não tomar banho de mar, nem piscina. Então, tudo isso a gente entrega pra o pós, pra cliente. Seguindo as recomendações, com certeza você vai ter um pós maravilhoso e vai aprovar ainda mais esse procedimento que tem transformado a vida de muitas pessoas. Sim. Obrigada pela sua participação aqui. Adorei conhecer um pouquinho mais. Adorei que a Janice voltou aqui. Ainda mais pra compartilhar a experiência dela. Contados, redes sociais, por favor. Fique à vontade, né? Quem se interessou? Ainda dá tempo de agendar agora pro final do ano? Ah, com certeza. Ó, o verãozão tá aí, então todo mundo com a boquinha de saúde, como diz a Janice. Então, vocês podem falar comigo no WhatsApp. Sim. E no meu Instagram, Maribraga. Tá, Mari com Y, tá, pessoal? E vocês já podem agendar comigo, fala comigo no direct ou no link, entra no link da minha bio e agenda comigo. Muito bem, então corre lá no Instagram, é Maribraga, né? Mari com Y. E aí você pode buscar mais informações, falar pelo direct, colocar lá no link que tem lá no Instagram dela, no perfil do Instagram dela e acessar e pegar, enfim, o contato do WhatsApp pra saber muito mais. Fica aqui essa dica então pra você, principalmente agora nesse final de ano, que é a micropigmentação labial. Tá fazendo muito sucesso, todo mundo tá querendo saber qual o segredo daquela boquinha de saúde? Pois, é a micropigmentação. Vai lá e busca mais informações. Obrigada pela sua participação, adorei, viu? Parabéns mais uma vez. Obrigada mais uma vez também. Belíssima você, viu? Mais ainda, né? Na verdade. Mulher já é bonita, ficou mais ainda. Obrigada, viu? Parabéns, meninas. E olha, você que tá aqui ligadinho com a gente... Pode ficar aqui, meu amor. Chega, fica aqui rapidinho. Vou só encerrar aqui um bloco. Olha, você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem mais um bloco aqui no Bem Assim. Daqui a pouco eu tô de volta. Sai daí, né? Meu Deus, como fiquei na época hoje. Tchau. Legenda Adriana Zanotto